Você é falsa! E eu queria que você... Falsa é um rabo! Você é falsa! Falsa é você que não faz nada! E quando eu falei... É, por que eu não faço nada? Mentirosa! O que é fazer alguma coisa? Você é uma mentirosa! Entendeu? Não suporto! Eu fico nerda, não senhoras! Fico nerda! Fica jogando fofoquinha pra lá e pra cá! Que isso? Que isso? Que isso?